Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E desde o jogo contra o Palmeiras eu parei pra pensar em muita coisa, né? E quando a gente pensa muito, a gente chega a umas conclusões que a gente não chegaria se não pensasse tanto. E vendo toda a trajetória do Atlético em 2020, calculando cada centímetro de tudo que aconteceu, dá pra gente tirar algumas conclusões em relação ao técnico do Aníbal Júnior, ao futebol que a torcida quer que o time jogue e todo o planejamento do clube. Quando o Atlético perdeu o Thiago Lunes, passou um tempo ali com o Eduardo Barros, e aconteceram algumas situações até anunciar o do Aníbal Júnior. Alguns nomes foram especulados, Paulo Pesuvano, o BKSS, o Angélio Senni, quem mais? Miguel Ângel Ramírez, enfim, vários nomes chegaram a conversar com a diretoria, alguns chegaram até a visitar o clube, conhecer a estrutura, mas acabou acertando com o Dorival em um processo de contratação diferente do que o mundo do futebol está acostumado. O Dorival passou por algumas entrevistas com analistas de desempenho, com profissionais que estão envolvidos ali com o jogo CAP, com o setor realmente de futebol, pra entender. Pô, esse cara combina, a gente já recebeu várias negativas, mas esse profissional realmente combina com o que a gente está pensando no jogo? Deram ok, Dorival começou o trabalho dele, perdeu muita gente, muita gente chegou, mas a impressão que dá, depois de alguns vários jogos, porque não são oito meses, nove meses de futebol, mas são algumas partidas, a gente entende que o Dorival tem uma filosofia muito clara de jogo, algo muito atual, é uma filosofia bem parecida com vários desses treinadores que o Atlético chegou a conversar, o próprio BKSS, o próprio Miguel Ângel Ramírez, então foram situações que o Atlético até manteve uma coerência, vou procurar treinadores que tenham esse jogo posicional. A questão é, o jogo posicional é uma ruptura com o que o Atlético vinha fazendo principalmente com o Thiago Nunes. O Atlético teve uma fase ali com o Fernando Diniz, que acho que não dá nem pra definir muito bem o que o Diniz pensa de futebol, né? O Atlético tem uma característica muito dele e teve um jogo de transição muito forte durante muito tempo com o Thiago Nunes, o Eduardo Barros mudou uma coisa ali, outra aqui, mas acabou mantendo toda essa situação. Então, vendo tudo que cercou o cargo de treinador, as escolhas da diretoria e os reforços que foram trazidos, a gente pensa, a diretoria trouxe um estilo que a torcida não aprova, independente do nome, eu acho que quando você vai escolher um profissional, óbvio que a marca é Dorival Júnior, ou a marca BKSS, ou a marca Pesolano, enfim, cada marca tinha um peso, cada marca chega com uma confiança maior, cada marca chega com uma confiança menor. A diretoria trouxe a marca que chegava com a menor confiança, treinador que agradava menos a torcida, muitos torcedores ainda consideram o Dorival ultrapassado, mesmo achando que ele está longe de ser ultrapassado, um técnico bem atual, um técnico muito estudioso, um técnico muito atualizado. Então, nessa situação, você teve uma ruptura através do seu planejamento. Não foi o Dorival Júnior que chegou aqui e falou, cara, agora eu vou jogar assim e pronto. A diretoria foi atrás de um técnico, sabia como ele treinava, que não é possível que depois de tantas entrevistas não tinha nenhuma noção ali do que ele ia fazer, tinha uma noção do que ele ia fazer até pelos outros candidatos, e essa diretoria aceitou essa ruptura, essa quebra de estilo. Então, quando a gente vê o Dorival na beira do campo, quando a gente vê o Dorival fazendo substituições, implantando um estilo de jogo que ele pensa ser o certo, não existe um estilo de jogo correto, uma estratégia correta. Existem vários, alguns acreditam mais no estilo, outros acreditam em outro estilo, mas a gente tem que lembrar que quem deu o aval para isso acontecer, para esse treinador com estilo que não agrada a grande parte, foi a diretoria, foi o setor de futebol, foi o diretor de futebol, foi o presidente. Então, foi uma escolha superior que botou um técnico que eu acho que tem qualidade, não é o técnico perfeito, talvez não fosse a melhor opção para assumir o Atlético depois de um período tão vitorioso, mas um técnico que tem qualidade em uma situação que ele é comparado a todo momento com o último trabalho, um trabalho que é um trabalho não só de reformulação, mas de ruptura de estilo, que potencializa ainda essa situação toda que o Dorival vive, que o Lucas Silvestre vive, porque ele não precisa só reformular um time. Se ele fosse reformular um time da maneira que o Thiago Nunes jogava, eu acho que até seria mais tranquilo. Acho que esse elenco do Atlético é bem coerente com a maneira que o Atlético jogava em 2019, jogava em 2018, mas não. A diretoria escolheu um técnico de um estilo, a diretoria escolheu um técnico de características, e não é só jogador que tem características. Técnico tem características, técnico tem filosofia, e não é essa história técnico tem que se adaptar aos jogadores, não. A diretoria tem que saber bem o que quer. O objetivo tem que ser traçado antes. Então existe uma questão de planejamento em relação ao que o clube pensa, ao que o treinador pensa, e o que a torcida pensa. Então você teve em algum momento uma aliança de diretoria e treinador, tanto que ele foi contratado, mas em nenhum momento a diretoria pensou em manter o estilo. Não é uma surpresa que o Dorival joga de maneira posicional, com os laterais por dentro, uma saída de três, pontas dando amplitude e tentando ter com a bola. Não é... O Dorival chegou aqui, enganou todo mundo, agora eu vou fazer do meu dia. Longe disso. A diretoria sabia. Aí chega um ponto. Beleza. O BKCS foi para o Racing. O BKCS joga de maneira bem parecida com o Dorival. Não estou falando de eficiência, estou falando de estilo de jogo, de escolhas, de comportamentos, de posições, enfim. Aí o BKCS recebe para fazer esse time jogar o Rojas, que é um dos jogadores mais talentosos da geração paraguaia, jogador de seleção, e o Leonel Miranda, que é um jogador que foi destaque na Argentina, naquele Defensa e Justiça vice-campeão. Então foram duas jogadoras de peso. O Atlético contratou quem? Richard. Marquinhos Gabriel. Beleza. O Dorival pediu Marquinhos Gabriel, mas o Dorival mesmo imaginava o Marquinhos Gabriel numa função que ele está fazendo outra, diferente. Marquinhos Gabriel começou como ponta, sendo um ponta construtor, um ponta ali com uma função parecida com o Doricão. Ele poderia até jogar bem um jogo ou outro, contribuir com um pontinho ou outro, mas ele está jogando como interior. Ele precisa fazer o jogo girar, porque a concorrência atual nessa função é ele é o carizinho. No último jogo jogou o Richard, que é um primeiro volante, o cara é brocutor. Então, para criticar o trabalho, para a gente ter noção, ah, esse técnico está fazendo tudo de errado, a gente tem que entender. O estilo desse técnico foi aprovado por vários e vários e vários profissionais do Atlético. Então, para ele estar ali, ele tem que ser contratado por alguém. E ele foi contratado por alguém. Aí a gente já começa a questionar. Pô, para que fazer essa ruptura depois de dois anos, sendo que já teria um trabalho de reformular, sabe? Não faz muito sentido. A grande missão seria reconstruir um time. Agora você tem que instaurar um processo de convencer esse time que o melhor jeito de jogar é o jeito que o Dorival pensa. Afinal, o treinador é a autoridade máxima ali no vestiário. E ele está certo. Ele não está errado. Se eu for contratado por uma empresa, eu vou querer trabalhar da minha maneira. A empresa está sabendo que ele está contratando, pelo menos imagino isso. Aí, beleza. Ele tem vários jogadores para inserir no time. Muita gente chegou. Mas agora ele precisa reformular o time que perdeu tanta gente, muita gente importante. E o estilo? Então, não faz o menor sentido a gente ter essa cobrança excessiva em cima do Dorival? Beleza. Algumas situações não vêm acontecendo. A gente tem uma peça ou outra pintinho do espaço. E esse processo não vem dando oportunidade para Pedrinho, para Kelvin, para outros jogadores, para o próprio Christian. Pode melhorar tudo o que vem acontecendo dentro de campo. Mas quando muita gente reclama por favor, o Dorival joga no estilo que rompe as características do Atlético. O Atlético é outro com o Dorival. A gente tem que entender que isso foi aprovado pela diretoria. O Dorival é um treinador que se fosse treinar o Flamengo, como treinou o Santos, se fosse, sei lá, o Grêmio, ele treinaria da mesma maneira. É um desconhecimento muito grande acreditar que o Dorival jogaria parecido com o Thiago Môniz. Nunca fez esse papel no Atlético que ele faria. Então, pensando assim, raciocinando, porque muita gente escolheu um culpado, o Dorival ou o Júlio, mas para ele estar ali, alguém tem que ter escolhido. Enfim, vou bater nessa década porque às vezes o planejamento do clube não foi alinhado com as expectativas da torcida, não foi alinhado com as expectativas do próprio treinador. Óbvio que o Dorival queria ter um cara ali no meio campo para pensar, girar, receber de costas, trabalhar nas entrelinhas. Ele não queria improvisar o Marquinhos Gabriel ali. Mas vocês acham que ele queria? E ainda mais receber a cobrança de improvisar outro jogador, um jogador jovem, um jogador que tem uma nota de corte muito curta no futebol profissional que é o Pedrinho ali. O Ravalhari chegou agora. O Alvarado chegou agora. Então tem muita gente para entrar nesse time e brechas muito grandes nessa formação de elenco. A lateral direita, o comando de ataque. Então acho muito injusto a gente culpar um treinador que foi contratado, jogado numa situação de cara, agora você vai ter que formular talvez a equipe mais vencedora da história do clube. Está longe de ser fácil essa situação do Dorival. Eu não acho que é para demitir. Acho que ele está se virando bem dentro da situação toda que ele está. Ele está numa furada, sim. O Atlético tem muita estrutura, o Atlético contratou muita gente, o Atlético tem bons jovens. Mas se você for pensar em questão de pressão, pô, os caras me contrataram sabendo que eu treino assim. perdi tanta gente e agora está chegando gente que eu não posso nem utilizar ainda. Porque existem brechas claras no meu elenco. Tem esses jogadores jovens aqui que se eu botar eu posso queimar eles e são diamantes do clube. São passivos muito importantes do clube. Será que... O que eu faço? Eu vou tentando utilizar o que eu tenho e ele vem conseguindo tirar de jogadores que ele tem. O Vitinho, quando estava ali o Dorival na beirada do campo, a gente não pode ignorar isso, vinha bem, vinha fazendo gol, vinha dando assistência, sabe? O Eric foi utilizar na lateral direita, começou a usar o Abner. Então são situações que a gente vê jogadores sendo potencializados nesse trabalho. O Cidadinho e o Nicão viraram verdadeiras referências. Então, vamos entender que se tem um erro, se você considera que tem um erro, eu acredito que não, acho que o Atlético tem uma filosofia de jogo interessante, precisa de alternativas, mas tem uma filosofia de jogo interessante, começa com um sistema de futebol, com análise de futebol, com setor de futebol, com diretor de futebol, com o responsável pelo futebol do clube, que aceitou essa ruptura. Não foi o Dorival que bateu na porta e falou, eu vou treinar esse time aqui agora. Não foi, sério. Então, eu gosto de botar os pingos no Ziz para não parecer algo meio esquizofrênico, de caramba, esse cara está acabando com tudo que o Atlético construiu ou não. Esse cara foi posto lá para continuar o que o Atlético vem construindo de maneira diferente. Então, acho que é ter senso crítico, é ter noção de tudo que está acontecendo, porque o Atlético, às vezes, é muito lidado e a gente não tem alcance. Nem lembra que o Paulo André existe, que o Petral existe, enfim, é ter calma, mas eu acho que o Dorival está longe de ser uma companhia. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis!